Eu quero ser jogador de futebol, jogar bem, estudar e ir para outros países. Ser jogador de futebol e ser convocado pela seleção. Como tanta molecada aqui que sonha em ser jogador de futebol, ele foi mais um que atingiu esse objetivo. Saiu de um lugar como esse aqui que vocês estão vendo, de extrema pobreza e hoje está sendo abençoado lá no time dele. Há quatro anos ele estava pintando a rua de casa, agora ele está na Copa do Mundo. Era o sonho dele ser jogador profissional e graças a Deus conseguiu. Tchau.